Será que você já não viu Uma voz estranha que te fez parar E sentir o seu coração Será que procuro saber De onde veio uma voz que te fez chorar E sentir o seu coração Não tenha medo Não tenha segredo Essa voz que eu te guiará Por toda a vida Em todos os caminhos Por onde você passar A voz que move montanhas A voz que fez abrir o mar A voz que te chama e te escolhe Parabéns você venceu Meu amigo Essa é a voz de Deus A voz que move montanhas A voz que fez abrir o mar A voz que te chama e te escolhe Parabéns você venceu Meu amigo Essa é a voz de Deus A voz que te chama e te escolhe A voz que te chama e te escolhe A voz que te chama e te escolhe